Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Tchau Rei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzarão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Artminas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o Luxemburgo treinador do Cruzeiro que expôs em uma insatisfação com a sua incerteza na continuidade do Cabuloso e falou que a exposição é desnecessária. O treinador que renovou o contrato com a Raposa pra próxima temporada passa por um momento de avaliação pela nova diretoria e claro, se mostrou um pouco insatisfeito com essa questão de reavaliação, porque ele tem contrato com o Cruzeiro pra ele sair, o Cruzeiro tem que pagar a multa e tudo mais. Ele não falou nada sobre isso, de valor de multa nem nada, mas ele falou sobre a sua insatisfação por esse momento. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se você gostar, dando fã inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o Artminas Cruzeiro Esporte Clube, certinho? Então assim galera, o técnico Wanderlei Luxemburgo se pronunciou oficialmente pela primeira vez sobre a sua continuidade no Cruzeiro e em comunicado divulgado ele enfatizou a insatisfação sobre a exposição na mídia de sua avaliação pela gestão de Ronaldo Fenômeno e deixou sua incerteza na continuidade do clube. E falou assim, Qualquer decisão que for tomada tenho que respeitar. Aqui, de coração, o que for feito vai ser aceito e meu coração vai continuar no Cruzeiro. Se eu continuar, vou me empenhar pra levar o Cruzeiro na primeira divisão. Se eu sair, vou torcer muito pra voltar. Isso aí foi o que disse o treinador Wanderlei Luxemburgo, né? Que aí galera, hoje mais cedo a gente falou sobre o Felipe, é, Felipe, sobre o Fernando Diniz, né? Perdão, é, o Fernando Diniz aí que é um dos nomes que eles estão avaliando pra colocar no lugar do Luxemburgo e eu acho que não é necessário, né? Pelo que parece assim, mano, é uma reformulação geral, querem colocar pessoas de confiança ali deles, né? Pra trabalhar no Cruzeiro. Eu não sei essa parte de confiança, né? Porque é uma empresa agora, né? E tudo mais, é normal esse tipo de, essa repaginada, né? Mas, pô, é um planejamento que já começou, é um Alexandre Matos que sai pra você ficar em dúvida de Alexandre Pássaro. É um Luxemburgo que pode sair pra você ficar em dúvida de Fernando Diniz, cara. Isso aí é uma coisa dura, né? Isso aí é um golpe duro pra nós, né? Claro que, igual eu disse pra vocês, eu vou apoiar essas decisões e eu quero que o time chegue lá no fim do ano e consiga. Eu sempre falo aqui, né? Por isso, e eu não posso ser hipócrita nesse momento, né? Eu falo aqui que se você tiver dinheiro, você consegue fazer um trabalho legal, né? E claro, o Cruzeiro hoje com um pouco de dinheiro, por mais que ele não vá fazer aquele investimento, mas ele conseguindo pagar seu salário em dia, né? Conseguindo contratar alguns jogadores bacanas que o professor pedisse, seja o Luxemburgo ou outro treinador, eu acho que já é uma coisa ali que dá um gás a mais no trabalho e pra mim facilita muito um trabalho pra você conseguir o acesso, mano. Com qualquer dinheiro, tipo, você vê equipes na Série B, cara, que não tem, mano, nem metade da força varial do Cruzeiro e conseguem brigar lá pelo acesso, conseguem fazer uma temporada legal e a gente não conseguiu, né? Então, assim, eu espero que o Cruzeiro tome a melhor decisão. Claro que eu acho também que não é legal, né? Você meio que fazer isso agora com o clube, né? Meio que, tipo, um começo aí de planejamento. O Cruzeiro, claro, ele não estava trabalhando também. Vale lembrar que ele não trabalhava, né? Com a chegada do investidor agora, né? Igual disse aí o Pedro Mesquita, né? E essa pra mim foi a parte lá da XP que vacilou, mas não dá pra gente falar muito que vacilou também, porque era confidencial, né? E é tipo assim, pô, você já estava trabalhando com planejamento pra próxima temporada e chega um novo investidor, né? Igual o Ronaldo, aí chega uma nova administração e vai mudar tudo, né? E isso, né? Com o barco andando. Lembrando, né? Claro, que o barco andando, eu falo assim, que já começou o planejamento, a gente já tá aí, né? No fim de temporada, né? Mas o Cruzeiro agora que chegou e o Ronaldo, a gente tá de férias, a galera lá, né? E tipo, então agora vai ter um tempo bacana ainda pra replanejar tudo. Mas eu acho que é perda de tempo e é perda de trabalho, né? Porque eu gostei, não é só eu, né? Mas tipo, eu vejo que a torcida gostou muito do trabalho que foi vindo até aqui, tanto pro Alexandre Matos quanto pelo Luxemburgo nesse momento de planejamento pra 2022. E pelas mudanças que estão sendo propostas, ou pelo menos estão saindo aí pra gente, né? Não são tão interessantes assim do ponto de vista que a gente já tem hoje, né? Mas claro, né? Eu vou dar essa colher de chá aí, eu vou esperar, né? E claro, vamos aguardar pra ver o que o Cruzeiro vai arrumar, né? A gente tem a ideia de um planejamento maior, né? E claro, eu vou tentar aguardar um pouco pra dar minha cartada final, vamos dizer assim, né? Minha opinião final. Porque, é claro, são mudanças assim muito drásticas e que a gente não tem certeza ainda. Mas como o próprio Vanderlei Luxemburgo afirmou, ele ainda tá aí sobre reavaliação e pode ser que ele saia ou pode ser que ele fique, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.